Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Charles Garcia, começando mais um vídeo do canal Rapaziada, hoje a gente tá aqui, ó Os dois já fizeram as bases, já estão amiguinhos Não, larga esse telefone aí, eu vou gravar o vídeo aqui, ô animalzinho É, seguinte, já estão amiguinhos de novo Tectoy Cara, só tenho uma dúvida aqui A vareta aqui, ela fica por trás, a pipa ou pela frente? Ó, eu fiz pela frente, eu não sei se vai dar Será que vai dar certo? Vai, solta aí, o vento tá bom, mano? Vai, vai, solta pra nós ver Pô, não vai quebrar, né? Para, ô animalzinho, vem gravar aqui, ó Vai, solta Vai Vai, pô, não te quebraram É, mano, solta os veículos aí Ah, tentado, ó Ah Retão, é retão, vai lá até que sai Ah, na frente Calma a boca, caralho O que que tu fez essa ali? Uma retão Uma retão, uma retão Ô, vamos Ô, Eduardo, sério, mano, sério Larga o celular, mano, vamos gravar aqui Sério Vai lá, vai lá, segura lá Vamos ver quem é que solta a melhor pipa, ó Vem cá, vem cá Ô, larga o telefone, sério, mano Vamos fazer aqui, ó Cuidado da moto, cuidado da moto Ai, meu Deus do céu Não, 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 vai, pega, não vai Nossa, eu tenho medo, cara Ô, vamos lá pra beirada, lá Porque se cair, a moto passar, não dá nada É, ó, chega aí, ô Ó, o Eduardo não larga Tu não veio gravar? Não larga o telefone, mano Deixa esse moleque lá, deixa Ó, o desafio é que é da pipa, mano Vem cá, vamos ver quem solta melhor Ô, vamos mais ali na beirada, ali, ó Se um carro passar, entendeu? Ah, era por trás mesmo Ah, era por trás mesmo? Ah, entendi Saquei Ó, sabe me soltar pipa mesmo, né, mano Não, é que tem que descargar A tensão não é descargar toda a linha É, mas aí vai ficar muito longe Tenta fazer uma manobra Essa distância já tá boa Consegue fazer alguma manobra, alguma coisa? Ó, a vara mexe, ó Ó, fazer ela ficar doida Fazer ela ficar doida, ó Ih, tu não é de nada, hein, cara Olha lá, olha lá Pior que ele conseguiu, véi Fazer ela ficar doidona Aquela é oito Nossa, meteu uma manobra mesmo, cara É oito, ó, é oito Ó, ó Olha oito, ó, oito Nossa, ele é oito, ó, oito Nossa, ele faz mesmo, véi Ó, ó, o look do golfinho Ah, agora lascou Ó, agora vai cair Não vai, não vai Agora vai cair Ai, caralho Nossa, engatou Agora lascou Agora lascou Agora lascou Ó, ó, ó Ó, levantou mesmo, cara Levantou mesmo Ô, Eduardo, mano Sério? Tu não quer gravar mais, mano? Não, eu quero gravar mais Porra, meu Deus do céu Tá falando com quem aí, cara? Com ninguém Então, mano, para com isso, mano Tá doido? Então vai no Instagram Hã? Então vai no Instagram Então, mas nós temos que ir Nós estamos gravando agora Sim, mano Vou tirar a pipa Ô, Victor Corta isso aí A deita, doido, mano Ah, caiu a pipa? Ah, ele arrumou a pipa, cara Mas tu quem disse que sabia? Não, nada, cara Ó, tu mais Por que que tu deu essa pipa pra eles? Tu manja do negócio, cara? Não, manja nada Hã? Eu que nem manja, só Olha que manja Só fala, só fala Não manja nada O que que foi, mano? Fica quieto, cara Olha lá, agora eu vou ter que ir lá buscar Mas eu tenho que ir lá buscar? Vou ter que ir lá Ah, então vamos lá, então Putz Tu vai lá buscar mesmo? Segura aqui, não vou lá Não, pega eu vou lá É, vai até na beirada Que vai passar o carro aí Vai dar uma carregada Vou dar caminhonete Tá aberto ali, mano Ó, larga o telefone um pouco, cara Sério, na boa Ô, tá viciado no telefone esse moleque Ó, vamos ter que tirar o telefone dele, mano Não dá, né, velho? Tá doido, cara Tá aqui, deixa a gente ir lá puxar a linha Ó, rápido Tá, vai puxando Que eu vou lá buscar a pipa Olha aí, ele sabe puxar mesmo o negócio Esse é o bichão mesmo, hein, Dudu Ô, Dudu Vai lá puxar Vai lá, solta a pipa lá Vai lá, libera lá Larga o telefone Meu Deus, cara, é chato, mano Pelo amor de Deus, cara Não larga o telefone Tá doido? Ô, galera, é o seguinte Se inscreva no canal Deixa o seu like Ative o sininho Ativar o sininho Eu não falei assim Não, você sempre esquece Falar de ativar o sininho É, você pode ativar o sininho Mas é interessante ativar o sininho Meu Deus do céu Porra, caralho Tá aqui Pera, você tá falando com a Sara? A filha tá falando com a Sara? Você tá falando com a Sara? A filha tá falando com a Sara? Ô, é Sara? Ah, tu não tá falando com a Sara? Tá, eu tô Não tô falando com a Sara, né? Não tô falando com a Sara Não tô falando com a Sara Não tô falando com a Sara Não, Rinha, eu não tô falando com a Sara É sério isso mesmo, Fábio? Deixa eu ver aí Tá bom com a Sara Eu sou mais aqui Não tô, mano Nossa Nossa, mano Que bolso Ô, cara Fudeu, cara Mas o que que é? Era a Sara mesmo? Tem certeza que era? Deixa eu ver se é Deixa eu ver se é Deixa eu ver se é Deixa eu ver se quebrou mesmo? Vê se quebrou Deixa eu ver se quebrou, mano Nossa, moeu o telefone dele, mano Sério? Moeu mesmo? Moeu o celular dele Deixa eu ver Ô, Dudu Não, mano Não, mano Sai fora daqui, cara Não tá funcionando? Não tá funcionando? Como é que não, mano? Não liga mais Ô, mas olha só Mostra a tela Nossa, moeu o telefone Mostra pro Garcia, cara Nossa, moeu o telefone Nossa, moeu o telefone Agora acabou com tudo Já era, Jorge Hã? Isso aqui é Sucato agora Ah, agora moeu Olha a câmera lá Câmera braba, mano Nossa, coitadão Esse é o celular A câmera de retina Dá pra ver, ó Tá lá a bolinha lá Tá lá, lá, lá A bolinha lá Coitado, moleque Tá ali, nós estamos brincando com o cachorro, mano Nossa, fudeu Nossa, o fudeu E olha aqui, mano A câmera de retina Dá pra ver iluminando, ó Azul, roxo Pô, na boa ele Ele falou pros capipos Ó, mas escuta aqui, cara Ô, por que que tu tava falando com a Sara, mano? Cara, eu tava resolvendo o bagulho da escola, mano A gente estuda junto Eu tava fazendo o trabalho, mano Mas era da Sara Você tava falando com a Sara mesmo? Claro, eu tava fazendo o trabalho, mano Vai tomar no joio, cara Acho que o que é mais importante do que estudar, cara É esse problema Vai lá e quebra meu celular, cara Ele podia tu falar um negócio de escola mesmo Mas era um negócio de escola mesmo, sério? Claro que era, mano Por que que eu vou estar conversando com ela Eu não gosto da Sara, mano Nossa, que bosta, né, cara Pior que é Eu não perdi o trabalho dele, cara Pô, o celular Tu edita os vídeos Tu grava, faz tudo Ah, tu grava com a GoPro Tu grava com a GoPro, né? Tu grava com a GoPro, também Mas como que eu vou editar? Com a mão? Ah, é verdade Meu, o João Vai pirar, mano Mano, eu vou arrebentar a espiar a sério O bagaço, velho Acabou Isso aqui é sem chance de recuperar Cara, que é o seu bosta Fala palavrão, cara É feio, fala palavrão O que falar palavrão? Vai fora, mano É, mano Fica falando palavrão Esse cara ele tá fudindo Mas cara que passou Olha lá, não O que o cara fez, mano Tem que ver isso aí, cara Ó, você também, ó Ah, mano Fica aqui, ó Ó, olha só, olha aqui Ó, ó, ó Olha aqui, ó Ô Eduardo Ô Eduardo Para, para, para Olha aqui, ó Chega de treta Olha aqui, ó O que nós vamos fazer? Porque isso aqui já não tem mais sentido, cara Não, ele vai dar o celular dele Eu quebro o celular dele Tá, escuta Meu Deus, olha aqui Para, deixa eu falar Eu tô correndo atrás de ti que nem um louco Eu vou lá Onde é que a Sara mora aonde? Não, cara Não quero mais Não, eu vou atrás da Sara, mano Nós vamos conversar Vamos fazer o seguinte Nós temos que pegar E botar todo mundo um de frente com o outro, cara Se ele vai aparecer na frente Não, mas ele tem que estar junto, cara Ó, olha aqui, ó Celular Agora não tem mais papo A gente tava amigo agora Eu arregaço Ó, olha aqui, ó Celular A gente compra outro, cara A amizade Amizade é amizade, cara Não, não, não tem Ó, presta atenção O cara folgado Não entendeu nada Que a gente tava fazendo Tá, mas imagina se ele pega Tu falando com a Juliana, cara O que que tem? Como o que que tem? Toda hora no telefone A gente querendo gravar E tu tem o tempo todo Não, mas olha o que o cara fez, mano E quebrou teu celular? É, só isso, né Imagina se ele pega o teu e quebra Você não ia ficar puta Igual que eu tô aqui? É, claro que eu ia ficar puta Então Mas o que acontece é o seguinte É que tu deu o motivo Pra isso, né, cara Nem nada, mano Eu tava resolvendo o negócio Da escola, mano Mas com a Sarah, mano Tu sabe que o bagulho Já tá ruim Cara, não tem culpa Se a professora colocou Nós em grupo Não tem, ó É vocês dois? O grupo? Puta, aí, fudeu, né Mas, cara Se ele não me pagar Ele vai aparecer Como é que são as coisas Que o moleque pegou o celular Bem na hora que ele tava Falando com a menina Isso, é Isso que é o foda Se ele não tivesse parado Viu do celular Tava escrito tudo ali Deixa eu te falar uma pergunta Olha pra mim Agora é falando sério Aqui, ó Sério, sério Se a gente conseguir Colocar todo mundo Frente a frente Pra gente resolver isso Eu arrebento ele Não, cara Nós temos que fazer isso aí, cara Ou ele paga o celular Ou ele paga o celular O celular O celular a gente consegue outro, cara Olha aqui, ó Amizade é amizade Eduardo, olha pra mim, cara Olha pra mim Cara, vamos fazer Botar todo mundo Frente a frente, cara Melhor Não tem como Como que não tem como, cara? Não tem como Aceita, pô Tu vai ver que vai ser bom, cara Vai, vai, né Vocês são amigos, cara Isso aí ele quebrou o celular Porque ele tava num momento de raiva Imagina aí algum momento de raiva Pra tu ver o que eu faço com ele Não, mas é o que acontece É o seguinte Tu tava conversando com a namoradinha Da menina que... Cara, eu tava fazendo trabalho, mano Eu tava fazendo trabalho Acho que a menina nem gosta Tanto dele assim, cara Mas se ele gosta Tô nem aí pra ele E aí tá o tempo todo Conversando com ela E ele não conversa com ela Porque ele não quer, ué Eu converso com ela Porque é coisa da escola Senão não estaria conversando Estaria gravando agora E a tua namoradinha É amiga dela? É Cara, nós vamos ter que botar eles de frente Não adianta Vai ter jeito Vamos ter que acabar com essa história Não, vou ter que fazer isso aí Ó, na boa Vem cá Vem cá Deixa ele vir Não, não, não Fica de boa Fica de boa, Sérgio Fica de boa Seu celular tá resolvido já Não, não, não Não, não Não, não Não faz assim Pessoal, a gente consegue outro, cara Tá resolvido isso aí já Ó Ele tava falando Era um negócio de escola, mano Era um negócio de escola, mano Era um negócio de escola, mano Era um negócio do trabalho, cara Desculpa Vai me pegar essa pedra de coelho É bom, cara Para, porra Para, para, para Ó, seguinte Nós vamos fazer o seguinte, ó Calma, calma, calma Não fica falando palavrão, mano Por favor Ó Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos lá trazer a Sara E nós tudo vamos sentar E vamos conversar Então, nós vamos fazer isso, então Então, fechou Nós vamos resolver isso aí Tu aceita isso aí? Então, fechou Nós vamos trazer a Sara aqui Eu quero que saia do teu bolso Não, mas vai sair do bolso dele Sem problema Ó Fica provocando Não faz, não faz Não, não faz Para, 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 para Para, para Sério Que que o seu Ó Não é, mano Ó Ó, de novo Segura, segura Ó Meu Deus do céu Ó, de novo correria Eu não aguento mais isso Ó, nós temos que dar um jeito nisso De arrumar isso aí Sério Galera, vou deixando esse vídeo por aqui O negócio está ficando pesado de novo Eu vou lá buscar a Sara E vou botar isso tudo Um feito com o outro É mais, valeu Fui E aí E aí Tchau.